Olá, boa noite. Boa noite. Quatro pessoas foram presas suspeitas de formarem uma quadrilha especializada em roubos de relógios de marca aqui na capital. O grupo foi flagrado durante uma operação especial. Relógios de luxo. Esses eram os objetos de desejo da quadrilha que saiu de Taboão da Serra, São Paulo, para assaltar motoristas nas regiões sul e centro-sul da capital mineira, conhecidas por concentrar em pessoas de alto poder aquisitivo. Quatro suspeitos com idades entre 21 e 33 anos foram presos em flagrante logo após o grupo fazer mais uma vítima, uma motorista que teve o relógio roubado no bairro de Lourdes. Um quinto comparsa já havia sido preso no mês de julho, após assaltar um motorista na avenida Raja Gabalha, quando então a Polícia Civil de Minas iniciou as investigações. Eles procuram carros de alto luxo na região da zona sul da capital, aproximam deste carro, cada um com uma função específica. Um deles passa pelo carro de alto luxo, olha se o condutor porta um relógio, ele consegue, através da especialização que ele tem, tamanha a especialização que ele tem nesse tipo de relógio, ele consegue ver se é o relógio alvo dessa associação. A partir disso, ele comunica ao segundo comparsa, o segundo comparsa, ele executa o assalto e, mediante uma arma de fogo, ele exerce a grave ameaça. A vítima passa, temendo sua integridade física, passa esse relógio para o assaltante. Esse segundo comparsa passa para um terceiro, que faz a guarda desse relógio no local seguro. E ainda há um quarto elemento, que segue um caminhão de médio porte, justamente para guardar aquelas motocicletas, caso haja uma intervenção policial, porque fica mais fácil para a fuga. De acordo com as investigações, este caminhão dava suporte para os comparsas durante a ação. Dentro dele, as motos e os relógios roubados eram escondidos. As motos têm placas de São Paulo, Taboão da Serra e até mesmo da Cidade Mineira, de Juiz de Fora. Já o caminhão tem placa de Itapecerica da Serra. Com o caminhão baú, segundo os suspeitos relataram durante o depoimento, seria mais fácil enganar a polícia e fugir de volta para São Paulo. Apenas um suspeito não tinha passagem pela polícia até então. Todos os outros têm envolvimento com tráfico de drogas. Até o momento, nove vítimas já reconheceram os suspeitos. E agora, a polícia investiga quem eram os receptadores do material. O Hospital Municipal e uma UPA de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, paralisaram todos os atendimentos médicos. Eles cobram o pagamento dos salários do mês de setembro e outubro. O cartaz na entrada da UPA, Joanico Cirilo de Abril, informava para quem chegasse em busca de atendimento. O serviço está temporariamente suspenso. O que vai fazer agora? Esperar. E o que o senhor estava precisando? Eu estou com o ouvido zoando, queria ver o que é. Agora não vai ter que esperar. Tem que continuar zoando, né? Fabrício também foi surpreendido com a notícia e precisou levar a mãe doente para Belo Horizonte. Minha mãe tem um problema grave no coração. Por ela ter a idade de 83 anos e se impertença, o coração dela incha e dispara muito. Então, ela estava com aceleramento no coração. Então, eu precisei procurar um pronto atendimento em um hospital mesmo. E isso não consegui no meu município, não. A paralisação acontece porque os médicos que realizam o atendimento na UPA e aqui no Hospital São Judas Tadeu ainda não receberam os salários de setembro e outubro. No hospital que está atendendo somente emergências, a situação é ainda pior. Além dos salários, faltam materiais básicos. Está faltando remédio, lençol, o salário dos médicos, né? Porque eles não estão pagando direitinho e a melhoria mesmo do hospital, né? Este funcionário que pediu para não ser identificado, conta que os pagamentos dos terceirizados também estão atrasados. Trabalhando todos estão, só que sem pagamento. Quando vem vem quando atraso, dois, três meses atraso. Desde quando que vocês estão nessa situação? Na verdade, não sei precisar quando, mas já tem bastante tempo, tem mais de anos. Aí fica nesse jogo de empurra. Quem procura atendimento em Neves está sendo encaminhado para a UPA, Justinópolis. Isso é uma vergonha. Isso aqui não deveria ser nem chamado de hospital. Porque não tem atendimento, uma população enorme e só tem um hospital e mesmo assim não tem atendimento nenhum. Por meio de nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que todos os pacientes que estavam internados na UPA foram transferidos para outras unidades de saúde do município. O Hospital São Judas Tadeu está funcionando com escala reduzida. Informou ainda que uma reunião será realizada para negociar com a categoria. Uma pesquisa mostra que Belo Horizonte tem uma taxa ruim de reciclagem de lixo. A nossa capital ficou na categoria C do levantamento. Aos 84 anos, não falta disposição para cuidar do lixo dentro de casa. Dona Cidinha faz questão de separar o lixo orgânico de tudo que pode ser reciclado. Ela lava as garrafas e depois organiza as sacolas. De manhã eu já tiro a lixeira toda, já separo tudo, já amarro o que tem que lavar. Quando termina uma garrafa da geladeira que o refrigerante acabou, na memória já lavo, sacode a garrafa, coloco no saquinho, coloco lá, latinha que vou usando de leite moça, creme de leite que for, vou lavando, não coloco nada lá sem passar uma água, sem colocar nos seus devidos lugares. O próximo passo é dar um destino certo ao lixo. Na garagem do prédio, as lixeiras estão identificadas e cada sacola é colocada em seu devido lugar. Há 10 anos, todos os moradores fazem a coleta seletiva. Essa atitude ajuda quem trabalha na Associação dos Catadores de Papel, Asmari. São 170 associados que saem todos os dias para recolher materiais que podem ser reaproveitados. Por mês, a associação recolhe cerca de 300 toneladas de materiais. 45% são papel, 25% plástico, 20% metal e 10% vidro. Zenilda faz isso há mais de 20 anos e é assim que ela sustenta a família. Mas no dia a dia, muitas dificuldades pelo caminho. Está vindo muito lixo orgânico, muita comida, muito papo higiênico, muita coisa misturada, entendeu? Às vezes a gente até corta a mão que vem vindo quebrado no meio do saco. Tipo assim, tem um pouco de dificuldade e pouco material também está vindo, está tendo demais na rua. O povo não está mais reciclando, parece. Não está tendo material. As dificuldades refletem em uma pesquisa realizada em 1.700 cidades do país. A capital mineira ficou na categoria C, com baixa taxa de recuperação de resíduos. O educador ambiental, Asmari, revela que o principal obstáculo é a falta de investimento. Se não houver isso, não adianta você ficar pedindo para que as pessoas façam a coleta seletiva, se não tem para onde mandar. Outro problema é a coleta seletiva porta a porta, que segundo este educador, só é realizada em 30 bairros da cidade. Os outros 452 só fazem a coleta comum. Muitas pessoas querem fazer, mas não sabem para onde mandar. Porque se nos bairros não tem coleta seletiva, se alguns bairros não tem, ele vai mandar para onde? Se ele coloca na porta, vai ser aterrado. Então, aquele trabalho é perdido. Então, ele acha que não tem um incentivo do poder público para que as pessoas venham a se enganjar nesse trabalho. Enquanto isso, muita gente vai fazendo a diferença e contribuindo para uma cidade melhor. Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que o outro está fazendo também? Ou será que eu estou me acomodando porque o outro não faz? Eu também não faço. Se cada um de nós fizéssemos a nossa atitude, a nossa vida, o nosso parecer, o nosso modo de ser, o nosso exemplo, o mundo estaria muito mais claro. É isso aí, dona Cidinha. Uma simpatia. Simpatia. Disse tudo ali. Com toda certeza, é isso mesmo que ela falou. Isso aí. Dia de treinamento para Cruzeiro e Atlético. Daqui a pouco, você acompanha os destaques do Esporte de Minas. E no quadro, Malas Prontas, uma caminhada pelo Parque Estadual do Ibitipoca. Gente, esse lugar é simplesmente maravilhoso. Fica aí para você acompanhar essa reportagem com a gente logo depois do intervalo. Até já. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Paranaense amanhã, mas o time não consegue tirar da cabeça a derrota para o Grêmio. Difícil esquecer. É, e quando a gente perde, fica ruim, né? Não tem alegria. Sábado já é outra pedreira, então acho que é o momento de virar a chave, outra competição. Precisamos também de uma vitória. Realmente, a bola da vez é o Atlético Paranaense. Mas tirar o foco do Grêmio parece difícil. Imagine na cabeça de Mano Menezes, que terá que decidir, por exemplo, se poupa ou não alguns titulares para o jogo deste sábado. Dois titulares o time já perdeu para amanhã. Léo e Robinho suspensos. Henrique continua como dúvida por causa de um incômodo na coxa esquerda. Ezequiel volta à lateral direita. É tudo que dá para afirmar do Cruzeiro para esta rodada do Brasileirão. Nós sabemos que é um grande adversário, ainda mais com o mando de campo. Sabemos que é muito difícil jogá-lo contra eles. Mas essa questão de poupar os jogadores, isso o mando ainda vai decidir. Não sei o que passa pela cabeça dele. Até o fato de querer vencer o Furacão ganha uma motivação extra que, claro, também tem a ver com o Grêmio. Acho que a equipe tem que ganhar primeiramente para ficar tranquilo na tabela. E depois seria muito bom porque a gente fica com confiança e vai para o jogo de quarta mentalmente, de outra maneira. Pois é, os dias para o Cruzeiro deverão ser longos até a próxima quarta-feira. Não adianta ficar bravo, né? Tem que aguentar, dar um passinho para trás e vir de novo, né? Aprender com a lambada. Isso aí. O Galo enfrenta o Flamengo amanhã pelo Brasileirão e vai disputar a ponta da tabela contra o time carioca. Olá, André. Olá, Gisele. O Atlético finalizou nesta sexta-feira os treinamentos para encarar o Flamengo amanhã, quatro e meia da tarde, no Brasileirão. Partida válida pela 33ª rodada. Jogo no Mineirão. Dois pontos separam os times. O Atlético está na terceira posição com 59 pontos e o Flamengo na segunda com 61. Ou seja, trata-se de uma disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro. E além de ter que vencer o Flamengo, o Atlético ainda tem que secar o Palmeiras, que é o atual líder da competição e está a oito pontos do time alvinegro. O atacante Robinho falou com a imprensa e disse sobre a importância desse confronto. Uma rodada muito importante, onde os quatro primeiros ali vão se enfrentar, né? Então, eu acho que o nosso objetivo é fazer a nossa parte, com todo respeito ao time do Flamengo, que tem grandes jogadores, é ganhar o jogo em casa, né? Ganhar e ganhar bem. E depois a gente vê o que acontece do outro lado. Está aí o atacante Robinho. E para a partida de sábado, o Atlético tem a volta do atacante Fred. E o Marcelo já confirmou, Marcelo Oliveira, treinador alvinegro, que ele será titular na partida. O Fred volta. Não estou avaliando o comportamento dos dois, até porque todos os dois têm produzido bem. São dois artilheiros, dois jogadores que finalizam muito. Como o Prato jogou o tempo todo e se houvesse uma contusão do Prato, aí eu ficaria a ser para o outro jogo decisivo da quarta-feira. É mais coerente, talvez, escalar o Fred nesse jogo e ter o Prato como opção. Só lembrando que o atacante Fred não jogou pela Copa do Brasil no meio de semana, porque ele já havia atuado na competição pelo Fluminense. E pelo regulamento, ele não pode jogar por dois times em uma mesma competição. Quem pode pintar aí no time do Galo também é o equatoriano Casares, que participou da jogada do segundo gol do Lucas Prato, com o que deu a vitória do Atlético por 2x1 em cima do Internacional. Como eu já adiantei, o Atlético joga amanhã, 4h30 da tarde, no Mineirão. O time já está concentrado na cidade do Galo. E daqui parte para a partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a Arafantone para vocês aí nos estúdios Bande Minas. É isso aí, Yara. Nós vamos agora acompanhar uma aventura em um dos maiores parques do país. A nossa equipe foi até o Ibite Poca conhecer as mais belas paisagens do estado. Olha só. É um daqueles lugares que parece existir só em filmes. Mas não. Esse, digamos, paraíso escondido está bem pertinho da gente, na zona da Mata Mineira. Fica entre duas capitais, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O acesso é feito só de carro, por uma estrada de terra. Mas já no caminho, a paisagem compensa toda a viagem. Estamos no Parque Estadual do Ibite Poca, um dos mais visitados do Brasil. Também não é para menos, né? Dá só uma olhada nessa vista. O nome Ibite Poca é de origem Tupi-Guarani, significa Serra Estourada. E faz sentido, por causa da grande quantidade de grutas na região. Mas o que atrai mesmo tanta gente de fora, são as belas cachoeiras e piscinas naturais. Flávio trocou o mar da cidade maravilhosa pelas águas doces de Minas. Se encantou. Pô, parece que foi esculpido mesmo por Deus mesmo. Um lugar que, às vezes, falta até palavra para falar. De tão maravilhoso mesmo. O Parque do Ibite Poca tem três circuitos. Resolvemos, então, conhecer o mais famoso de todos eles, o das águas. São cinco quilômetros de trilha. Nosso passeio começa por uma pequena prainha. As águas são em tons amarelados e alaranjados por causa da decomposição de folhas que caem no rio. A caminhada continua sobre um paredão de rochas. Mas, haja fôlego, não estamos nem na metade do caminho. Mas não importa a idade, olha aí o seu Miguel. Ele tem 63 anos e veio conhecer de pertinho as belezas do lugar. Nós viemos aqui para conhecer essa maravilha da natureza que é esse parque aqui. Do alto à vista da região é ainda mais bonita. A trilha também nos traz até aqui, a Ponte de Pedra. Na verdade, é como se fosse um túnel de aproximadamente 35 metros de extensão por onde o rio passa. O jeito, então, é sentar e contemplar esse verdadeiro espetáculo da natureza. O Lago dos Espelhos é um dos mais frequentados. O nome já diz tudo, né? Todos os dias, sempre no mesmo horário, a paisagem se reflete nas águas. O Lago Negro é outro espetáculo à parte. Não é que as águas sejam negras de verdade, é que a profundidade da piscina natural dá essa impressão. E é ideal para mergulhos e saltos para quem gosta de aventura. No início, os 5 quilômetros pareciam muito, mas com tantas belezas, os visitantes acabam sempre querendo mais. É a primeira vez que a gente vem aqui e, assim, muito bonito. A gente pretende voltar e é isso, o lugar é sensacional. Maravilha, hein? E olha, daqui a pouco você vai ver a movimentação no santuário de São Judas Tadeu Santo. De quem mesmo, Gisele? Das causas impossíveis. Das causas impossíveis. E você observou que os produtos natalinos já estão nas prateleiras dos supermercados? Pois é, lojistas apostam na venda dos itens há dois meses da data. Você vai ver a seguir. Fieis da Igreja Católica celebraram hoje o dia de São Judas Tadeu. Logo cedo, uma enorme fila se formou na porta do santuário no bairro da Graça, em Belo Horizonte. Agradecer pelas coisas boas que tem proporcionado para a gente. Todos os dias é dia de agradecer. Hoje também. Agradecer com toda certeza, com muito prazer. Hoje é dia de pedir e agradecer pelas bênçãos alcançadas, né? Porque é um dia maravilhoso para nós, né? Dia de São Judas Tadeu. A igreja estava lotada. Ao longo do dia foram celebradas dez missas. Entre elas, a sertaneja, que reuniu dezenas de pessoas. Eu penso que a vida sempre traz as suas dificuldades, sempre conforta desafios. Ora, a fé ilumina. A fé traz força, perseverança, esperança. E é interessante que o povo que aqui está, consegue fazer essa associação. São Judas Tadeu é conhecido entre os católicos como o santo das causas impossíveis. Por isso, muitos fiéis aproveitam o dia de hoje para agradecer. O horizonte que Jesus coloca é a fraternidade, que é o grande desafio da humanidade. Reconhecer o valor de cada pessoa, respeitar as pessoas. E São Judas, nos seus escritos, ou na carta, no Novo Testamento, que é atribuída a ele, coloca essa expressão tão bonita que coincide com o ano da misericórdia. Como acontece todos os anos, no dia do padroeiro, o santuário recebe peregrinos vindos de várias partes da capital, região metropolitana, interior e do Brasil. Os fiéis pedem a intercessão do santo e também voltam para pagar promessas de graças alcançadas. Eu estava com problema de câncer, no dia dele fiz operação, hoje eu estou normal, eu não vim agradecer a sua vida. Recebi bênçãos grandes, a bênção da cura, casa, tudo eu consegui com ele, eu amo esse santo. E olha, há pouco mais de dois meses para o Natal já tem panetone e cestas especiais nos supermercados, viu? É isso aí. Agora, os itens já estão nas prateleiras e deixam a cidade com aquele arzinho de final de ano. Os panetones, chocolates e tortas já são tradição e continuam nas prateleiras, mas também tem as novidades. Dá só uma olhada neste panetone trufado. A grande sensação agora no início do mês de outubro foram os panetones salgados, carne seca, bacalhau. Segundo pesquisa da Fê Comércio, 44,4% das empresas têm expectativa de que as vendas referentes ao Natal deste ano sejam menores em relação ao ano passado. Não é o caso deste supermercado na região sul de Belo Horizonte, que teve, inclusive, que aumentar e antecipar a produção de alimentos. Normalmente a gente começava no início de novembro e nós percebemos que nos 20 primeiros dias de outubro houve um aumento de 15% com relação ao mesmo período. E sempre tem alguém procurando por algo que surpreenda. Eu tenho tido preferência nos panetones artesanais, aqueles que a gente pode escolher o recheio e fazer mais do jeito que a gente gosta mesmo. Se no setor alimentício a produção e as vendas já estão a todo vapor, o mesmo não acontece com o mercado de artigos e presentes. Mas a expectativa é de que o cenário mude nos próximos dias. Esse ano a gente está com uma venda mais tardia. Os clientes estão atrasando mais as compras, deixando mais para perto do Natal. Tem comprometido um pouco, mas a nossa expectativa é de uma venda muito boa, até melhor do que ano passado. A economia tem reagido e nossos clientes têm reagido também. Aqui também é importante trazer algo novo para alavancar as vendas. Esse ano a gente focou muito em trazer novidades. Tem uma variedade muito grande que não teve ano passado. E o nosso forte é sempre estar trazendo novidades para o cliente estar sempre voltando e inovando na empresa dele. A partir de novembro, agora, pilotos de motos com até 50 cilindradas vão precisar de habilitação, Luciana Viana. Boa noite. São aquelas cinquentinhas barulhentas que rodam por aí, não é isso? Isso mesmo, André. Boa noite a você. Boa noite a todos. Depois de dois adiamentos de 2015 para cá, agora é para valer sim, André. A partir da próxima terça-feira, dia 1º de novembro, passa a ser obrigatória a habilitação para pilotar as motos de 50 cilindradas, as conhecidas cinquentinhas. O condutor que for pego sem a habilitação, ele estará cometendo uma infração gravíssima, 293 reais, que é agravada. Ou seja, essa multa, ela é multiplicada por três. Então, pula para 880 reais, sem falar que a moto também pode ser apreendida. Então, quem quiser aí continuar circulando de cinquentinha, deve preparar o bolso com os custos, né, para adquirir a CNH, já que há custos aí com cursos práticos, teóricos, avaliações, além do licenciamento e emplacamento. Segundo o Denatran, o objetivo é a segurança, pois o condutor terá mais conhecimento e colocará isso em prática nas ruas. Tá certo. Obrigado pelas informações, Luciana Viana. Uma boa noite para você. E olha, gente, nesse domingo, a partir das 5h15 da tarde, a gente tem uma programação especial aqui na Band sobre as eleições, dia de final de eleições, hein? Isso aí. Uma boa noite a todos. Bom, até segunda-feira, uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.